A polícia militar em Nanook acredita ter feito a maior apreensão de drogas do ano. É, segundo a polícia, a polícia militar inclusive, né? Armas, munições e celulares foram encontrados em poder de traficantes. Olha lá a mesa. Nossa, meu Deus do céu. Ih, o trem de coisa? Gente do céu. E o povo é organizadinho lá, os trem tudo na sacolinha lá. Hã? Hã, o que que adianta essa sofisticação aí? Não, isso é trem ruim, é pra trem do mal. Não, a polícia foi em cima com os credos. Olha lá. Ê, Fontone! Isso foi em Nanook, hein, rapaz? A mesa tá farta lá, hein? É, Nicomécio, é o que a gente sempre fala. Reina o silêncio, mas não reina a inércia. A polícia militar de Nanook conseguiu essa importante conquista aí para a paz na cidade, na cidade e região. Através de uma denúncia, a polícia foi informada de que havia uma movimentação. Gisele falou ainda há pouco aí, mas foi a mesma coisa lá em Nanook. O Curioca Antônio, Nicomécio, olha lá no bairro 7 de Setembro e no bairro Santa Helena, tem uma galerinha reunida lá, num determinado ponto, no Matagal. Tá uma chegadinha lá, faz uma visita tranquilizadora, esse pessoal, dito e feito. Os policiais cercaram o local e quando deram o bote, aí foi aquele chamado bote perfeito, não é, Nicomécio? Como se diz no jargão, no linguajar policial. Mas a polícia cercou o local, conseguiu prender três pessoas, cercar três pessoas. Um conseguiu fugir, Nicomécio, porque pulou dentro do rio. Mas os outros dois foram presos. Um jovem de 21 anos, que é foragido da justiça, e o outro é uma pessoa que tem envolvimento com organização criminosa também na cidade. E, inclusive, esses dois foram levados para a delegacia e no local a polícia conseguiu apreender revólver calibre 38. Até aí tudo bem. Agora uma pistola G2, eu sei que conhece o poder de fogo dessa pistola. O Vitor Cui também, você conhece o G2, meu filho? Pois é, o G2. E ainda, com carregador, 750 substâncias semelhantes a crack, 144 porções de maconha, 139 porções de achixe Nicomécio. Uma droga incomum de ser apreendida. Além de balanças de precisão celulares, todo esse material aí foi levado para a delegacia, entregue, juntamente com os dois conduzidos. O outro que fugiu pelo rio foi identificado. A polícia poderá prendê-lo nas próximas horas. Então, é a polícia militar dando paz e tranquilidade à população de Nanuc, Nicomécio. É, Fantônio, vimos aí a farta quantidade e tipo também, né? É, tem telefone celular, tem armamento. Esse é a G2C da Taurus, né? Aí, revoivão lá, discreto, refrigerado, né? É, tirou de circulação. É, o silêncio pode acontecer, a inércia jamais, né? É, bordão nosso, né, Fantônio? É, bordão nosso. Companheiros de Cidade Alerta criam bordões. Pode copiar, gente. É só dar o crédito para nós, né? Eu, velhinho, aqui que criamos essas coisas aqui, né? Silêncio tem, inércia jamais. Valeu, Fantônio e Peço.